Vai, barracão, pendurado no morro, me pedindo socorro, a cidade aos seus pés. Vai, barracão, pendurado no morro, me pedindo socorro, a cidade aos seus pés. Tua voz eu escuto, não esqueço um minuto, porque sei quem tu és. Vai, barracão, tua voz eu escuto, não esqueço um minuto, porque sei quem tu és. Tradição do meu país, barracão de zinco, pobre tão infeliz. Vai, barracão, tua voz eu escuto, não esqueço um minuto. Porque sei quem tu és, barracão de zinco. Vai, barracão, tua voz eu escuto, não esqueço um minuto. De que sei quem tu és. Pobre tão infeliz. Vai, barracão, vai, barracão, vai, barracão. Vem, barracão. Vem, barracão. Vem, barracão. Vem, barracão. Vem, barracão.